Este é o Tapa na Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias acabam as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Ah, Júlio, eu tô quase caindo na risada com aquela piada que tu fez no meio ali do... Bah, pra quem olhar no vídeo, tu vai ver que eu fico me segurando pra não cair numa gargalhada. Esse episódio a gente tratou de temas muito interessantes, isso também foi um episódio muito engraçado, a minha visão. E a gente falou, então, o trabalho do Gabinete da Liberdade, como coibir a atuação do Estado, especialmente no âmbito municipal, e iniciativas liberalizantes ao redor do Brasil. Tudo isso com o trabalho do Matheus Schilling, que é o currículo dele, é o quê, Júlio? É, esse episódio foi engraçado porque a gente fala do ente que apronta as mais loucas travessuras. É um episódio da Sessão da Tarde, que é o Estado. A gente fala 300 episódios aqui. Matheus Schilling, um cara muito de ente boa. Vocês vão ver aí no decorrer do episódio. Tem 25 anos, é advogado formado pela URGS. Foi diretor de eventos do Instituto Atlântico, coordenador local, sênior do Students for Liberty. Fundou o movimento contrário às ocupações da URGS de 2016 e a Juventude do Novo do Rio Grande do Sul em 2018. Atualmente participa da UJL Rio Grande do Sul, é mentor do Instituto Libertas e aluno do Renova BR. Além de diretor jurídico do Ideias Radicais, diretor do Gabinete Liberdade, pré-candidato a vereador pelo Novo em Porto Alegre, sendo o autor da primeira lei do Código de Defesa do Pagador de Impostos no Brasil. Muito legal. E o TAPO é um oferecimento da DBI Contabilidade que descomplica a sua vida junto ao Estado Brasileiro. Então, se você quer empreender no Brasil, está em dúvida de como empreender, como seguir a legislação, faça uma consulta gratuita, bate um papo lá com o pessoal da DBI. E se você quiser contratá-los, é só falar que vieram através do TAPO para ganhar quatro meses até o primeiro pagamento e ainda a isenção de honorários para a abertura da sua empresa. É só procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E se você se interessou por algum assunto citado no decorrer do episódio, é só entrar nas notas do episódio e ficam lá no site do TAPO, que é tapadamoinvisível.com.br, lá na primeira página, lá tem o link deste episódio. Você vai lá e consulta tudo. Entre eles, entre os links, está o link do próximo episódio de livro, que é A Ética da Liberdade. Nós vamos seguir lendo ele, já fizemos o primeiro episódio. Vamos seguir lendo. Que livro maravilhoso, A Ética da Liberdade, de Murray Rothbard. Entre lá, adquira seu livro, ou os livros indicados pelo Matheus, ou todas as páginas que nós indicamos aqui no decorrer do episódio. Isso, quando entra pela Amazon, a gente ganha um rebatezinho. Ah, é, quando entra pela Amazon, o nosso linkzinho, a gente ganha uma beira. Não tá? É isso aí. Era isso, bora para o episódio. Bora. Seja muito bem-vindo, Matheus Schilling. Valeu, cara, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, eu agradeço o convite de vocês. O Matheus, para quem não conhece, ele já foi membro da nossa comunidade. Ele estava lá no nosso Discord, hoje ele está focado em buscar. Ele já vai contar o que ele está fazendo. Mas o Matheus, eu acho que eu nunca tinha te visto pessoalmente, né? E daí, historinha, Forrest Gump. O que aconteceu com a gente em abril agora. A malha aérea do Brasil está uma porcaria. Não tem mais voo direto Floripa-Porto Alegre, é isso, Matheus? Pior que agora eu acho que tem, mas acho que aquela época estava sem mesmo. Estava sem, estava sem nenhum voo Floripa-Porto Alegre em abril, último abril agora que eu fui e daí a gente fez o Fórum da Liberdade. Peguei uma passagem de ônibus de Floripa para Porto Alegre. Estava o Matheus nesse ônibus e a gente se conheceu pessoalmente. A gente já se conhecia de forma online. A gente se conheceu pessoalmente. Uma pessoa muito agradável e muito interessante a forma, a tua carreira, né? O que tu está fazendo, o que tu já fez pela liberdade e agora mostrando esses primeiros resultados. Antes disso, cara, como é que tu foi chegar no Ideias Radicais sendo o head deles? O que tu fez para chegar lá no Ideias Radicais e conseguir fazer tudo isso? O que a gente vai falar no decorrer do episódio? Bá, Júlio. Então, foi uma loucura que aconteceu na minha vida. Eu comecei a participar mais ativamente do movimento liberal ali em meados de 2016, 2017, por ali. Naquela época, eu comecei a falar mais ativamente com o Fabio Wasserman, que foi uma das pessoas que me introduziu no liberalismo. Mas quem me deu um pontapé total no liberalismo foi o Marcelo Van Raten. Eu comecei nessa função toda, porque na minha aula, a professora de literatura parava a aula no meio para falar bem do PT, falar mal do AS na eleição naquela época, enfim. E foi... eu comecei a me irritar com aquilo, né? Comecei a me contar... Isso no ensino médio? Ensino médio, isso? Isso no ensino médio. Ali eu comecei a me irritar. Daí, logo em seguida, eu entrei em contato com o Marcelo Van Raten porque eu descobri aquele projeto de escola sem partido e tal, né? Porque ele já estava borbulhando de ódio da professora. E ele me chamou para ir lá conversar com ele. Até fiquei bem surpreso. Não tinha nunca votado numa eleição naquela época, então fiquei bem surpreso que ele aceitou. Fui lá, conversei diretamente com ele, com os membros do gabinete. Ele me acolheu super bem e falou, ah, que bom que você está gostando do liberalismo. Me deu uns livros do Fórum da Liberdade. Me falou de institutos que eu tenho que participar. Falou da época do Estudantes pela Liberdade. Falou do Instituto Atlantos. Falou de um monte de institutos. E me largou para o mundo, assim. Me largou e falou, ó, tá aqui o que você tem que fazer. Corre atrás, né? Ele sempre manteve um pouco ali de me instruir. Na época, ele era do PP. Me chamavam para algumas convenções para ir lá ver como é que é mais ativamente a política. Nunca me filiei no PP. Mas entrei em todos esses institutos que ele falou. Então, entrei na faculdade, já entrei no SFL, entrei no Instituto Atlantos, entrei em tudo que eu tinha o direito de entrar. E ali eu já comecei uma jornada que, por eu ser mais ativo politicamente e atuar mais à frente em institutos liberais, acredito que eu tenha feito algum nome, de alguma forma, com o meu trabalho, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu sei que me serviu até para questões empregatistas já de nível de estágio, foi que teve as ocupações na época do PEC, do Teto de Gastos, do Temer. Na época que o pessoal estava ocupando faculdade e tal. E eu fui o único da minha faculdade de direito que encabeçou os protestos, botou a cara a tapa, foi protestar com todo mundo, processou uma galera, né? Então, era um dos que encabeçavam esse movimento. Só para deixar claro, tu foi protestar contra os caras que queriam impedir o Teto de Gastos. Isso! Perfeito, perfeito. Não, foi protestar. É, deixar claro. E qual faculdade que era? Foi a URGS. A URGS? Faculdade de direito da URGS. Puta, que pariu. É difícil. Ah, foi inacreditável. E eu fui protestar contra essa galera que estava querendo ocupar a faculdade, né? Estava querendo parar de ter aula. A greve estudantil, um negócio que me irrita, né? Então, fui lá, protestei, processei todo mundo, tiveram que me desocupar. Então, ali eu já fiz um bom nome para mim. Apareci em alguns vídeos até do MBL, à época. E a partir do dia seguinte ao que desocuparam, eu passei a ser odiado na minha faculdade. Só que tudo acaba tendo um lado positivo, que foi que eu acabei sendo mais reconhecido. Então, por exemplo, o meu primeiro estágio foi num escritório de advocacia, que o sócio do escritório era do IE. Ele me viu, achou muito legal, que eu estava encabeçando isso. É o Caio Risky, né? O sócio. Ah, legal. Ele achou legal que eu estava colocando a cara tapa, achou que eu falava bem, e me chamou para uma oportunidade lá. E foi o meu primeiro estágio. E, assim, lá no estágio, especificamente, eu não tratava de liberalismo, né? Era jurídico, puramente jurídico, escritório de advocacia. Então, eu vi que ali meu nome começou a ter uma propulsão mais legal. Comecei a fazer também um trabalho mais forte no Instituto Atlantus, onde eu me tornei depois diretor de eventos. Então, aos poucos, eu fui fazendo o meu nome. E o Rafa me chamou, porque ele foi ligando para o pessoal, eu estava querendo um coordenador político à época. Alguém para falar com os deputados, com os vereadores, para passar uns projetos. E eu fui indicado... O gabinete de liberdade ou ainda não existia o gabinete de liberdade? Ainda não existia o gabinete de liberdade. Eu entrei no Ideias Radicais em meados de 2018, por ali, se não me engano, faz tempo. E o gabinete de liberdade foi surgir só em 21. Então, eu fiquei um bom tempo ali na parte de consultoria política. Então, falar... Tanto conseguir candidatos que o Rafa pudesse apoiar, entrevistar esses candidatos, fazer um pente fino para depois apresentar o Rafa e ele conversar com a pessoa. Tanto de falar de alguns projetos, ele ficar como estava o andamento de alguns projetos nos estados e nos municípios. E o gabinete de liberdade acabou surgindo em 2021, logo após a eleição de 2020. Que o Ideias Radicais atuou para eleger alguns vereadores. Tem uma consultoria eleitoral no Ideias Radicais para ajudar a eleger. E com isso, a gente teve a possibilidade... Pô, a gente elegeu o vereador no município de 10 mil habitantes. O cara não tem um assessor. O que ele vai fazer? O cara é um agricultor que é liberal por senso comum. O que ele vai fazer da vida, né? Então, a gente surgiu... Pô, vamos oferecer esse serviço para ele. De assessoria legislativa, assessoria jurídica, financeira. E conseguir mudar algumas coisas. Então, assim surgiu o Gabinete de Liberdade. E hoje a gente atende mais de 22 municípios. A gente já atendeu no total mais de 30 facilmente. Inclusive prefeituras. Então, a gente está com uma propulsão muito legal. A gente sempre colhe feedbacks fim do ano de como está sendo o nosso serviço. E nossa nota está acima de 8,5 por enquanto. Então, está muito legal o resultado que a gente está entendendo. E, enfim, acho que dá para discorrer um pouco melhor aqui ao longo do episódio. Boa. Legal. Muito bom esse teu passado. E é muito interessante ver, né? Eu não sei se a gente fez algum episódio, Júlio, sobre liderança aqui no TAPA. Ah, não, cara. É um assunto que a gente fala bastante, né? Pois é. O trabalho que o Marcel fez contigo foi o trabalho de um líder. É isso que um líder faz. Ele identifica possíveis pessoas que têm capacidade de transformação e atua em cima. Não é que ele te ensinou. Ele viu que tu tinha potencial e te deu munição para tu seguir a tua jornada. E isso tem resultados. É, exato. Isso é o trabalho do líder, tá ligado? E é impressionante. Mais uma qualidade. Você falou sobre esse tema, passando o SFL, né? Nos episódios que a gente já fez sobre o SFL. Porque o SFL provavelmente foi bastante importante para ti. Tu falou rápido dele, né? Mas imagino que foi bastante importante para as tuas conexões ao redor do Brasil. Nossa, demais. O SFL, ele foi muito importante, principalmente naqueles eventos de treinamento que ele fazia em São Paulo, enfim. Que ali tu fazia um networking inacreditável. Conhecia uma galera, conhecia muita gente lá. E o SFL tem, inclusive, notações até hoje do pessoal dando palestras de fundraising, de como fazer um pitch. Então, foram palestras que me moldaram, né? Conheci pessoas que me moldaram, palestras que me moldaram. Inclusive, Paulo, isso que tu falou do Marcel, só para poder escorrer rapidinho. O Marcel, ele é, até hoje, esse estilo meio de paizão. De um cara que acolhe todo mundo, independentemente de quem for. E a gente acaba não vendo isso com muitos deputados federais. Galera um pouco mais arrogante, né? Um pouco mais fechado. E o Marcel, ele é numa abertura, assim, inacreditável. Tu pode chamar ele no WhatsApp e trocar um papo muito tranquilo. O Marcel é... Continua a mesma pessoa desde que eu conheço ele, assim. Muita gente, pô. É, de fato, é isso mesmo. Eu trabalhei na campanha do Marcel de 2014, e é o mesmo Marcel, assim. E, enfim, é bem legal ver isso. Mas vamos lá, Matheus. Tu comentou do Gabinete da Liberdade, né? Isso aí explica mais, assim, qual é o objetivo exatamente de vocês. E também a funcionalidade, assim. Por exemplo, esses vereadores, essas prefeituras, eles pagam do bolso do funcionalismo público? Sai do bolso do funcionalismo? Não. Da estrutura pública sai o valor? Onde é que vai o valor para vocês? Então, a gente recebe os vereadores que pagam do bolso deles. Então, do salário deles. A gente não recebe nenhum dinheiro público. É tudo do bolso deles. E esse valor, a gente consegue fazer um valor competitivo, porque ele é subsidiado pelos nossos doadores. Então, o pessoal doa para ideias radicais, às vezes até com o princípio de ajudar o Gabinete da Liberdade. A gente abate o preço que a gente cobraria normalmente, sendo subsidiado por esses doadores. Então, por isso que a gente consegue fazer um preço para atender um vereador de uma cidade de 5, 10 mil habitantes. Legal. E conta mais aí do gabinete, então, esse tipo de medidas que vocês tomaram desde o início. Então, o gabinete a gente atua só com vereadores alinhados ideologicamente. Então, centro-direita, direita, liberal, conservador, anarco-capitalista, assim, são os vereadores que a gente atende. A gente não oferece nenhum serviço para a esquerda, obviamente. Além disso, a gente consegue, e uma coisa interessante de trabalhar com esses vereadores é que a gente acaba pegando esses vereadores mais centro-direita, meio senso comum liberal e transforma eles de direita. Porque a gente, além dos projetos que a gente faz, eles perguntam, pô, como eu voto com isso? O que é que tu acha desse projeto? A gente dá toda uma análise para eles ideológica, técnica, e eles falam, pô, você tem razão. E começam aos poucos a migrar para a direita. Então, a gente está tendo um resultado muito positivo com isso. Mas a gente atua, basicamente, com a gente analisa os projetos de lei que chegam, e pode ser projetos de lei, pode ser fiscalização, olhar o orçamento, a gente analisa tudo que chega para a gente, faz uma análise técnica e uma análise ideológica. E, além disso, a gente propõe projetos de lei para ajudar a trazer mais liberdade para aquele município, mais desburocratização. Então, por exemplo, um dos nossos cargos-chefes que todos os vereadores pedem é o revogácio. Revogácio, eu acho que é o nosso cargos mais famosos, que a gente analisa todas as leis do município e propõe, pô, tem que revogar essa, essa aqui tem que manter, essa aqui é difícil. Então, a gente analisa toda a legislação do município. E aí, eu tenho um dado interessante, que é de todos os municípios que a gente já trabalhou, nós revisamos mais de 100 mil leis. 100 mil leis. A gente propôs muitas para, desde revogação integral, aquela lei completamente inútil, e inútil, eu digo até no sentido, ah, o dia da reza polonesa, que existiu o dia da reza polonesa. Não sei como é que é uma reza polonesa, mas... Tábio, deixa eu fazer um parênteses. Qual é o problema de ter o dia da reza polonesa? É que o problema do dia da reza polonesa é que, às vezes, essas legislações, elas preveem alguma necessidade de algum evento. Então, esses eventos acabam envolvendo o dinheiro público de alguma forma e a gente acabando com esse tipo de dia comemorativo, a gente acaba prevenindo esse tipo de coisa. Então, os dias comemorativos, por si só, não tem problema nenhum. Porque os caras gostam de fazer e tá tudo bem, não gera resultado nenhum. Ah, é mais uma lei, mas é uma lei inútil, não faz diferença na nossa vida. Então, quando é uma lei que fala, ah, as despesas decorrentes dessa lei servirão de, enfim, para criar eventos, blá, blá, blá. Então, esse tipo de coisa a gente toma um pouco mais de cuidado. Porque quando a gente tem qualquer coisinha que gera um pretexto para um gasto público desnecessário, a gente acende um alerta. Então, esse tipo de lei, a gente propõe a revogação, por exemplo. E tem leis completamente, assim, de absurdos que a gente vê, a gente acaba encontrando mais em códigos que a gente revisa. Então, por exemplo, existe o código de posturas, que é uma legislação do município que prevê tudo o que rege o município no sentido empreendedor. Qual alvará tem que ter, para onde, quem tem que tirar, como é que funciona para posto de gasolina, como é que funciona para farmácia. Está tudo em uma legislação bem grande que se chama código de posturas. E a gente acaba revisando muito esses códigos de posturas. Todo município tem via de regra, assim? Tem coisas, tipo, por exemplo, a gente revisou um agora que ele tem algumas questões corporativistas de não permitir a abertura de algumas farmácias. Então, por exemplo, é proibido farmácia 24 horas no município. Porque tem um cartel de farmácias no município que não deixa que esse tipo de farmácia exista. Então, esse tipo de coisa a gente tenta verificar um pouco mais, até coisas nada a ver. Por exemplo, nesse mesmo município, era previsto que o sal de restaurantes tem que ser do tipo sachê. Não pode ser aquele tipo de mexer, né? Ele não pode abrir por cima, é o que estava escrito. Nada a ver. Uma pausa no nosso episódio. Se você é empresário ou gestor, descubra como vender mais, otimizar o lucro, gerar riqueza e liberdade para o seu negócio, através de técnicas e ferramentas de gestão utilizadas em centenas de empresas de sucesso. Os mentores da Capital Upgrade são executivos experientes que fizeram a Jequiti sair de 20 milhões para 500 milhões de reais de faturamento. Capital Upgrade já impactou positivamente mais de 18 mil negócios com eventos e formações online sobre gestão financeira, comercial, processos, cultura, liderança e expansão, além de oferecer mentorias individuais. Visite etapa-domainvisível.com.br barra capital ou use o QR Code na tela, que está aparecendo aqui embaixo, para avançar na sua jornada de gestão. Voltamos ao episódio. Imagina o cara, Matheus, ele deve ter ido comer num restaurante e caiu o topo do saleiro, ele chegou assim... Ah, boa tese. Vou chegar na câmera agora, vou propor proibir essa merda. Eu vou me vingar do mundo, eu vou me vingar do cara que não torceu bonitinho a rosca. Ô, Matheus, toda cidade tem esse código de posturas? Via de regra, a maioria tem? A maioria tem. Eu julgo assim, as cidades que não tem são cidades muito pequenas que acabam absorvendo o código de posturas de outras cidades. O que, em tese, é ilegal, mas acaba acontecendo na vida real. Porque é uma cidade, por exemplo, que surgiu a partir de outra, né? Teve aquelas cisões de cidade, então acabou não tendo essa legislação e só absorveu. Mas sempre tem, sempre tem. E versa sobretudo, né? Alvará para o ambulante, onde o ambulante tem que ficar, onde não pode ficar, assim, absolutamente tudo. Até como ágil fiscal. Tá, mas espera aí. Isso é no código de posturas que entra essa questão das farmácias, por exemplo? Pode ter legislação específica, mas as questões de horário de funcionamento, via de regra, geralmente é código de posturas. Posturas. Que loucura isso. Eu lembro quando eu fui na... Eles tinham uma proibição de comércio, eu acho que era em... Quando eu estava em Hamburgo, não sei se é nacional, mas em Hamburgo, eles tinham uma proibição dos comércios ao domingo. Não podia abrir nada no domingo. Só que tinha um lugar que podia abrir, que era o aeroporto, por causa que era voo internacional e tal. Então, adivinha, o aeroporto tinha crescido absurdamente, que era onde ficavam as lojas abertas. Era um shopping. Então, assim, eu fico pensando... Bom, vocês já me falaram mil vezes que na Alemanha os caras são bem estatistas também, surpreendentemente. Mas, tipo, toda cidade tem esse código de posturas e ali dentro são regulados os horários de funcionamento comercial. É isso? Isso. Regula todo o funcionamento de empreendimento, via de regra ali. Pode surgir alguma lei específica que algum vereador fez porque não quis mexer no código de posturas. Porque é mais difícil de alterar o código de posturas. Então, pode ser que exista. Mas, via de regra, é no código de posturas. Não, eu só queria saber, Matheus, tem mais alguma coisa do Gabinete da Liberdade que tu acha que seria legal da gente explorar aqui? A gente tem uma atuação de advogados bem interessante que a gente anda tendo agora. É uma atuação jurídica. Assim, tem algumas conquistas do Gabinete da Liberdade que eu acho legal de se fazer, que não são necessariamente liberais, assim, mas são de um âmbito jurídico bem importante. Então, por exemplo, uma das conquistas que a gente fez foi uma correção no IPTU, que a gente fez no município, que, por exemplo, como é que funcionava no município. Tu comprava, tu tem um apartamento, o valor venal do apartamento, né, que é o valor que é utilizado para pagamento do IPTU, é de 100 mil reais. Daí tu vende apartamento por 200 mil. Daí a prefeitura atualizava de ofício o valor venal para 200 mil. Foda-se, atualizava de ofício, né? E daí o teu apartamento passava a pagar o IPTU, a porcentagem, a partir de 200 mil reais, que era o valor venal. Só que o apartamento da tua frente, que é literalmente idêntico, estava com o valor venal de 100 mil, porque ele não tinha sido vendido. Era um apartamento mais antigo, não tinha sido vendido. Então acaba tendo essa injustiça tributária. Então o que a gente fez? A prefeitura não pode mais atualizar de ofício. Ponto. Então agora o cálculo, né, o valor venal, é só o cálculo que a prefeitura faz ali, até é previsto em lei esse tipo de cálculo. Então só pode utilizar esse cálculo. E com isso a gente conseguiu baixar o IPTU de muita gente. E assim, não é nem questão de liberalismo, pagar menos imposto, é fazer uma justiça jurídica que acaba sendo uma redução de impostos para todo mundo. E isso a gente acaba tendo umas justiças muito boas e muito legais na cidade. A gente teve... Não, só falar que isso é liberalismo, sim, porque é isonomia, é tratar o cidadão de forma igual, né? Estado de direito. Isso, exatamente. É, aqui nos Estados Unidos, o valor dos imóveis, eles são atualizados meio que online, assim. Tu sabe sempre o valor do teu imóvel, mesmo se ele não tenha nenhuma transação. Mas, claro, não tem um tributo. Tem um tributo, mas ele não é bem específico sobre o valor, assim. Mas, cara, me diz uma coisa. Vocês fizeram várias coisas no decorrer do... no decorrer do gabinete da liberdade e agora vocês colocaram no ar este código de defesa do pagador de impostos, né? Como é que ele surgiu? Como é que foi o início dele, assim? Qual foi a sacada de vocês fazerem isso? Porque, olhando agora, depois de pronto, assim, depois que eu vi a notícia, faz todo sentido isso. Mas, assim, deu algum... Vocês tiveram algum piloto, alguma coisa antes, assim, para ter sacado? Sim, a gente teve. Eu me lembro que a gente estava atuando junto com o vereador e ele me falou de uma história que um eleitor chegou para ele e comentou. Ele falou, ah, enfim, essas questões de traição, né? Ah, fiquei com a esposa de um cara, não sei o quê, o cara fiscal da prefeitura e agora está ferrando o meu empreendimento. O cara está indo lá, está me autuando por tudo, está me enchendo o saco, o que eu faço? A prefeitura não faz nada, eu já reclamo. Tem que ficar gastando com o advogado. Eu falei, pô, mas realmente, né? Tem essa questão de fiscal, fica enchendo o saco. Mas eu me lembro que passou um projeto parecido na Câmara dos Deputados. Vou ver que pé está isso. Fui e vi que está parado no Senado desde 22. Não lembro, está parado há um tempo já no Senado Federal. Conhecendo o Senado, não vai passar. Se passar, vai demorar muito. A gente conversou e falou, pô, vamos pegar essa lei e vamos ver se dá para fazer em âmbito municipal para a gente conseguir resolver alguma dessas questões. A gente analisou a gente adecuou essa lei. Obviamente, a gente meteu algumas coisas da liberal no meio a mais, né? Porque tem que sempre tentar engrossar. E a gente, assim, por uma loucura, a gente conseguiu passar esse projeto. Assim, teve muita resistência por parte dos fiscais da prefeitura. A gente ficou sabendo que eles conversaram muito com a prefeitura, com os vereadores para vetar muita coisa. só que o nosso vereador, o Juca, de Marechal Cândido Rondon, ele teve uma ideia muito interessante, que foi que ele fez o pacotaço da liberdade. Então, ele apresentou uns cinco projetos, né? Lei de Liberdade Econômica, Código de Defesa do Pagador de Impostos, Código da Desburocratização, apresentou um monte de coisa e ficou defendendo mais três projetos. E esses mais importantes, ele não falava tanto, porque ele era oposição. E a base, tipo, a prefeitura vetava quase tudo o que ele fazia. Então, a gente conseguiu, a prefeitura vetou esses três projetos que ele estava defendendo em público e esses que ele não defendeu, a prefeitura pensou, ah, nada demais, nem ele defendeu, vou aprovar. E sancionou tudo. Só que são os projetos que são dois, né? São o Código da Desburocratização e o Código de Defesa do Pagador de Impostos. E esse Código de Defesa do Pagador de Impostos muda tudo, principalmente para empreendimentos. Então, é fantástico, fantástico. Vamos lá, então. Explica para nós o que tem dentro desse pacote. O que o cara acaba tendo direitos, né? O Pagador de Impostos é isso? Isso. Então, é que é bem complexo, né? Ele é bem, é uma lei relativamente grande e tem algumas questões menores, mas importantes. Por exemplo, ele reconhece uma assimetria entre a prefeitura municipal e o pagador de impostos. Então, é uma relação desigual, né? Obviamente, quando a gente é processado pela prefeitura para pagar um tributo, a gente tem que pagar o nosso advogado e o advogado da prefeitura. A gente paga imposto. Então, acaba sendo uma relação desigual. O reconhecimento dessa relação desigual, ela serve muito para questões probatórias. Então, a prefeitura tem que muito mais buscar provar as coisas do que o pagador de impostos, né? Porque o pagador de impostos, ele é considerado hipossuficiente em relação à prefeitura. Então, ele não tem os mesmos meios para discorrer de prova que a prefeitura municipal. Então, reconhece... O que quer dizer isso? Hipossuficiência. Hipossuficiência é que tu está numa relação de desvantagem com o outro polo da ação, né? Com o outro ente. Então, por exemplo, você tem muito isso em relação ao trabalhista. Não que eu concorde, mas é a lei atual no Brasil, que é que o empregador é hipossuficiente e o empregado é hipossuficiente, né? O trabalhador é um coitado, o empregador é o detentor dos meios de produção, blá, blá, blá. Então, a meio de prova acaba sempre caindo para o empregador. E a gente não está fazendo isso em relação à prefeitura. Se a prefeitura quer cobrar, é ela que prove a função toda. A gente não tem que provar o mais negativo, a prefeitura tem que provar que tem alguma coisa lá. Então, o reconhecimento dessa relação assimétrica é muito importante. Por mais que seja só um inciso de um artigo da lei, é muito importante. Outras coisas que a gente fez, por exemplo, é determinar que a fazenda pública tem que determinar o menor ônus possível ao contribuinte. Então, não é multa de sei lá quantos UFM, que é a unidade financeira municipal, enfim, como eles chamam às vezes para determinar a multa. Então, sempre o menor ônus possível, menor fiscalização, não precisa fechar o empreendimento se tu pode multar, sabe? Então, todo esse tipo de coisa, sempre no menor ônus possível. E uma coisa legal que a gente conseguiu colocar no meio é que as leis que instituem taxas têm que vir com um estudo prévio de quanto vai recadar, por que tem que instituir, quanto vai vir o empreendedor e taxa é diferente de imposto. Então, assim, imposto é aquilo que a gente paga que a prefeitura ou o governo pode usar para pagar o que quiser. Saúde, educação, segurança, pode usar para geral. As taxas são recolhidas para pagar aquele serviço específico. Então, por exemplo, a taxa do alvará é o valor que tu paga para a prefeitura municipal para ela emitir aquela taxa. Então, é quanto tu gastou para pagar o tempo do dia daquele servidor, para pegar aquele papel, para fazer documentação online, em tese a taxa é para ser isso. Que nem a taxa do recolhimento do lixo. É para tu pagar o recolhimento do lixo. A taxa, então, é específica para aquele gasto lá. A gente tem a taxa de iluminação pública. Isso, teoricamente, a taxa de iluminação pública é só para iluminação pública. Em tese. Em tese, porque na prática não pode ser. Porque eu tenho clientes de solar ali, eu faço, tipo, quando a gente vai fazer o cálculo do orçamento, isso a gente não consegue zerar com a energia solar. Daí a gente fica no orçamento final a taxa de iluminação pública. E, tipo, é, sei lá, R$25 por pessoa por mês aqui em Porto Alegre. Eu fico pensando assim, R$25 por imóvel? Tipo, tu poderia trocar todas as lâmpadas da rua duas vezes por pessoa? Como é que pode ser R$25? Então, qual é a explicação para isso, Matheus? É que, na verdade, a gente tem uma deturpação muito forte do sentido de taxa. O que a gente acaba encontrando, por vezes, por exemplo, é essa taxa do lixo é cobrada, inclusive, de quem não produz lixo. Então, por exemplo, a empresa concessionária que faz a coleta do lixo recebe R$6 milhões da prefeitura. Mas tu vai ver, a prefeitura arrecada R$10 milhões com taxa. Então, acaba sendo um imposto subvertido ali que eles colocam. Que eles não conseguem ficar ajeitando taxa todo ano. Não conseguem porque não querem, não se esforçam. Então, está dizendo que dá para processar a prefeitura para recuperar isso aí, é isso? Eu estou dizendo que existe uma possibilidade de isso ser revisto se nós metermos uma pressão. Olha, advogados do TAPA, entrem em contato conosco, vocês acham que dá para processar? Avisem aí. Mas vai lá, Ultimamente tem entrado bastante advogados na comunidade, então, tem um time. Inclusive, é uma das conquistas que a gente conseguiu fazer, como advogado, a gente conseguiu impedir aumento de imposto, desculpa, aumento de subsídios para vereadores, secretários, prefeitos, enfim, o pessoal apresentou um projeto e aprovou nas comissões, aprovou no plenário e foi para a sanção tudo em um dia só. Para aumentar o salário de vereador, aumentar o salário de prefeito, todo mundo. A gente entrou e conseguiu barrar isso aí. Isso em qual cidade? Isso foi na cidade de Nova Era, Minas Gerais. é se o vereador Rian, que é anarcocapitalista e é um dos caras que a gente atende que é mais esforçado total para passar projeto nesse sentido. Muito legal. Uma pausa na nossa programação. Você, empresário, precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a executivo financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio arroba executivo financeiro ponto com ponto BR ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio. Legal. Tem muito case de pessoa pró-liberdade surgindo em lugares completamente aleatórios. Isso é muito legal, né, cara? Juro. Isso é inacreditável. Tem cidade, assim, que... Você nem imagina que era cidade. Tem um libertário lá perdido no meio, sabe? É muito engraçado. E o cara fazendo política local, né? O cara não é um libertário na frente de um computador. Isso tem. Provavelmente quase todas as cidades do Brasil têm um libertário na frente de um computador. Mas um cara fazendo... Reclamando. Atuando, assim. Acabando com uma foto de anime. Tá. O que que essa lei, o primeiro código de defesa do pagador de impostos, o que que vocês do Gabinete da Liberdade fizeram? Vocês ajudaram a redigir o texto? Ajudaram o cara a fazer isso? Isso. A gente redigiu o texto. A gente adequou. A gente teve algumas ponderações do assessor jurídico da Câmara, né? Então a gente foi adequando algumas coisas que ele pedia o que a gente queria passar logo. Então a gente sempre foi sempre adequando as solicitações. Mas a gente não atuou propriamente na parte política. A gente foi sempre informado do que estava acontecendo, deu ponderações, mas a gente nunca atuou na parte política. A gente não tem como atuar para passar projetos em 20 e poucas cidades ao mesmo tempo, né? Então a gente acaba ficando mais na parte da redação legal mesmo, da argumentos para o cara caso ele queira fazer uma argumentação em plenário. Então mais nesse sentido. Tá. Eu tenho a pergunta sobre o fiscal, né? O fiscal então agora ele não pode ir na obra ou enfim no estabelecimento do cliente a não ser do pagador de impostos a não ser que tenha uma denúncia? É isso? Então, tem que ter uma emissão de uma ordem de fiscalização. Tu não pode ir o fiscal passando na rua viu ali ah, vou entrar aqui vou fiscalizar. Ou por exemplo chegar do nada que nem aconteceu o cara é um comedor de casadas ali entra lá entra lá no empreendimento do cara e vai atuar o cara não pode, né? Tem que ter uma ordem de fiscalização prévia e uma outra inovação que a gente fez uma mão na DARF e a outra no carinho. Não, mas peraí deixa eu perguntar mais o fiscal eu quero saber uma coisa não, porque deixa eu fazer o advogado já porque alguém que não é pró-liberdade está ouvindo isso vai dizer assim não, mas qual é o problema do fiscal ao ver que tem algo errado no estabelecimento poder atuar na hora e ajudar a sociedade? Sim tem casos de urgência que está na legislação e daí o fiscal pode entrar e autuar não é uma violaçãozinha uma mini coisinha que está lá um sal diferente no restaurante então não é esse tipo de coisa mas tem uma situação urgente o fiscal pode entrar e fazer a sua fiscalização maior mas fora isso não pode e uma coisa muito importante que a gente fez de inovação nessa lei é que agora os fiscais não podem mais autuar a troco de nada então se ele está autuando contra a lei ou se ele está autuando contra a determinação do STJ do STF tudo bem autua o problema é teu o fiscal vai autuar o empreendedor vai recorrer vai ganhar a prefeitura vai ter que pagar e a prefeitura vai cobrar do fiscal o cara responde o fiscal responde agora no CPF pelo que ele fizer se ele fizer alguma coisa contra a lei ou contra a determinação do STF e do STJ ele vai responder no CPF ele vai ter que ressarcir a prefeitura municipal e ele vai provavelmente sofrer um processo administrativo pela atuação que ele teve então isso é uma inovação muito boa para a gente parar com esses abusos de fiscal que fazem um monte de coisa autuam um monte de bobagem às vezes até de birra e não sofrem nada nunca o empreendedor fica lá pagando advogado dele advogado da prefeitura pagando o poder judiciário porque tem custo judicial então o empreendedor está pagando o Estado para depois ver se paga mais o Estado então é um absurdo cara eu acho que teve uma coisa importantíssima dessa lei que a gente não deixou bem clara aqui para quem está ouvindo ela não está valendo numa cidadezinha no interior do Brasil ela está valendo no Brasil passou na Câmara dos Deputados ela passou na Câmara mas não passou no Senado falta passar no Senado então existe esse projeto de lei só que ele está parado lá e esse projeto de lei prevê também essa parte do fiscal respondendo ao CPF então depois me dá o número ali eu vou colocar nas notas do episódio as informações do relator para o pessoal que quiser mandar um e-mail para o relator lá no Senado pedir para ele dar uma avançada nisso aí esse tipo de coisa faz diferença quem é o relator? não tem a mesma ideia não faz ideia depois a gente vê e por qual esforço passou na Câmara? teve assim algum deputado que teve mais mérito assim? é teve uma atuação conjunta eu senti ali de toda a frente do livre mercado eu acho que foi quem protocolou essa lei se não me engano foi o deputado Felipe Rigoni na época foi ele que fez essa legislação teve muito apoio do Partido Novo teve apoio do Kim Kataguiri também então todo o pessoal da direita acabou se envolvendo muito nesse projeto à época acho que inclusive por ter sido no governo Bolsonaro conseguiu avançar de uma forma um pouco mais rápida na Câmara na época não teve resistência do governo geralmente quando tem resistência do governo é que as coisas travem só que no Senado ficou parado ninguém enfim o Senado é um órgão à parte ali quase os caras a gente tem uma piada que é que deputado se acha Deus o senador tem certeza então só abre o que para o juiz exato só abre o que para o STF o cara é o próprio universo o cara tá mas vamos voltar ali para então para essa que passou no município então tem a questão da atuação que o fiscal então está limitado está sob risco de parar no CPF me parece parece sensacional não tem risco disso cair no judiciário olha risco tem para tudo que a gente faz de liberal teve muita legislação ou coisas que foram questionadas que acabaram caindo no judiciário mesmo tendo determinações contrárias do STF enfim acaba acontecendo porque juiz às vezes é maluco não acontece tem esse risco mas eu imagino que esse risco não seja grande porque esse tipo de situação do fiscal respondendo no CPF ele é uma previsão que já existe para outras situações que não é necessariamente o fiscal então se tu tem algum tipo de dano que a gente no direito acontece muito por exemplo o Júlio está dirigindo um carro o carro do Paulo que bate no meu carro eu vou processar o Paulo porque o carro está no nome dele ganho do Paulo ele tem o direito de regresso que a gente chama que o Paulo cobra esse valor do Júlio depois entra com uma ação para cobrar então não é uma coisa que não existe ela já existe no direito particular no direito privado agora a gente vai adentrar com isso na administração pública especificamente então imagino que o judiciário não cause grandes problemas interessante muito bom muito bom esse dia de segurar a atuação do fiscal acho sensacional agora minha dúvida se aplica por exemplo aos fiscais do Ministério Público do Ministério Público do Trabalho dessa mafia a gente não tem como aplicar tanto assim a gente consegue só na prefeitura municipal se a gente for entrar no Ministério do Trabalho e daí a gente entra em estadual até da União então é um pouco mais difícil mas a gente começa pela prefeitura e vai subindo está tramitando federalmente mas existem iniciativas para fazer isso local porque tem como fazer o código dentro do município né isso a gente usou esse município como teste para ver qual a resistência que a gente teria dos fiscais que são uma parte muito importante da prefeitura eles tem muita força muito lobby servidor público no geral tem muito então como a gente conseguiu a gente já está apresentando em todos os municípios que a gente trabalha inclusive tem um município aqui no Rio Grande do Sul que é Constantino que já está aprovado e está aguardando sanção então está só se o prefeito vai sancionar ou vai vetar e eu conversei com o vereador e parece que tem alguma resistência então a gente vai ter que ver como vai fazer agora e quem não está no gabinete da liberdade gostaria de ter essa lei algum vereador alguma liderança local que queira puxar essa frente como é que faz para fazer isso as pessoas geralmente tem alguns vereadores que entraram em contato comigo para pedir essa legislação eu marquei reuniões para obviamente fazer um merchan oferecer o nosso serviço mas também por óbvio a gente nunca nega oferecer esses projetos de lei o Rafa também é muita ideia a favor da liberdade sempre então a gente distribui esse projeto para quem precisar agora a gente está fazendo inclusive uma adaptação desse projeto para nível estadual a gente vai ofertar aos deputados do novo nos estados para eles analisarem com a assessoria deles especificamente e protocolarem então a gente já está pensando em subir tem o código municipal agora a gente vai tentar fazer o estadual vamos ver se vai dar certo também legal muito bom tá mas vamos lá a gente está então vocês estão em mais ou menos 20 municípios hoje com o gabinete da liberdade isso uns 23 municípios por aí a gente está atuando agora com o gabinete da liberdade tá e a gente tem audiência aí do Brasil todo se alguém aí da nossa audiência quer conectar vocês a um vereador local enfim como é que eles fazem o ideal seria falar com esse vereador comentar sobre a gente que a gente oferece esse tipo de serviço que a gente tem resultados muito bons porque a repercussão que teve desse código não foi só da atração do vereador a gente conseguiu contato com o Gazeta do Povo com o Instituto Mises então a gente está conseguindo fazer essa repercussão toda e acho que isso é importante para os vereadores também ouvirem que se dá público ótimo então falar isso e obviamente tem meu contato no Instagram só passar estou sempre respondendo por lá a gente marca a reunião bem tranquilo e é um serviço que a gente tem muito retorno de todo mundo que usa então todo mundo que usa adora quem deixa de usar o Gabinete de Liberdade é por uma coisa que é quando se torna presidente da Câmara e consegue uns seis assessores uns oito assessores então acaba parando de usar às vezes por isso que aconteceu com o município por exemplo conosco mas tem vereadores que inclusive permanecem com a gente mesmo tendo um monte de assessor que é o caso de Labras de Minas Gerais que foi eleita presidente da Câmara teve direito a vários assessores e a gente trabalhou conjuntamente com esses assessores para reformar regimento interno reformar algumas questões de determinação de honrarias que estava muito maluco então a gente é uma palavra ruim para liberar o Bima a gente regulamentou regular o Estado eu sou totalmente a favor então a gente fez esse tipo de modificação e a gente está sempre trabalhando de forma a trazer menos empecilhos ao pagador de impostos sempre sempre e como é que está essa demanda por vereadores mais da liberdade ou enfim eu não sei se chega esse termo no interior do Brasil ou se é mais direita mesmo e tu enxerga se tem essa se direita realmente representa mais liberdade para esse pessoal no interior ou não surpreendentemente tem uma galera do interior que é assim se consideram às vezes liberais libertários a gente tem obviamente pessoas que são de direita normal mas tem pessoas que são liberais que quando eu converso com elas elas me citam Hotbar me citam Mises me citam então é um papo bem legal de se ter que são pessoas que acabam por estar no exercício da vereança estudando mais são pessoas mais empolgadas então lê um monte de livro participa de uns grupos de estudo tem uma galera mais empolgada mesmo e um nome que eu gosto de citar é o Guilherme de Crucilândia Minas Gerais que é uma cidade que é minúscula e o Guilherme é um cara que está cada vez mais se instruindo nessa questão do libertarianismo então está tendo um estudo bem mais forte nesse sentido ele me liga direto para a gente conversar sobre alguns assuntos então muito legal galera do interior está realmente tendo esse tipo de coisa isso é incrível o quanto se espalha através da internet o sinal fala Júlio que eu tenho outras perguntas eu tenho outras aqui mas tem o pessoal que é mais direitoso que não é libertário tem sempre tem a gente atendeu uma vereadora já que queria colocar como é que era acho que era essas coisas meio fim do pronome neutro em um soloquê nas escolas e tal que a gente entende tranquilo só que tem umas violações constitucionais infelizmente para o município para fazer nesse sentido então ela acabava tendo sempre um mais de direito acabava sendo sempre mais de direito mas a gente não tem qualquer problema com isso porque na dúvida a gente não tem nenhum medo de falar com o vereador pô, isso aqui está fugindo um pouco não é necessariamente isso vamos tomar um cuidado e a gente não tem problema com isso de dar o toque para a pessoa ele te chama de comunista e a gente vira as costas uma breve pausa na nossa programação eu, Paulo Fux procuro empresários interessados em entender os números do seu negócio se defender do Estado brasileiro dentro da lei aumentar a rentabilidade da sua empresa meu foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer o seu negócio acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre a empresa e entre em contato para uma consulta gratuita diretamente com Paulo Fux ou para quem estiver nos assistindo pode usar esse QR Code que aparece aqui na tela voltamos ao episódio Matheus você vai ser candidato a vereador isso é público? é público é público então faz o teu elevator pitch vende o teu peixe especialmente para os pessoal de Porto Alegre que ouve o tapa que é a segunda cidade que mais ouve o tapa a primeira é São Paulo mas fala o pessoal por que o pessoal tem que te conhecer mais enfim acompanhar o teu trabalho pré-candidato tem toda a legislação o Xandão já vai ouvir vai me pegar agora então eu além da atuação que tenho no Gabinete de Liberdade de fazer esses projetos já sei onde atuar o que fazer o que pesquisar o que trazer para o nosso município o que revisar e todas essas questões de burocracia a gente acaba tendo uma expertise maior para esse trabalho que a gente fez nos últimos anos nos municípios então tenho muito conhecimento a respeito desses assuntos isso sem contar que eu sempre fui incisivo e atuante contra a esquerda em qualquer lugar então para mim o maior exemplo é essa questão de ser contra as ocupações do teto de gastos na faculdade porque eu fui eleito na minha faculdade tem aqueles trotes e tal eu fui eleito o senhor simpatia da minha turma porque eu era amigo de todo mundo eu estava bem com todo mundo passou esse período ninguém falava comigo ninguém eu perdi todo mundo que eu falava na faculdade fiquei excluído e nem por isso eu parei de seguir aquilo que eu acreditava que era certo nem por isso parei de defender a liberdade nem por isso parei de defender os direitos dos estudantes de irem estudar do pessoal ficar ocupando aquelas bobagens então eu nunca me deixei desvirtuar do caminho ou ter medo do caminho por conta do que poderia acontecer comigo a gente já trabalhou no gabinete de liberdade para enfrentar a máfia de ônibus então a gente acaba que às vezes alguns vereadores sem medo de colocar o CPF nas denúncias a gente coloca o nosso então a gente não tem medo dessas coisas e eu nunca tive medo então obviamente tem as preocupações por lidar com o âmbito municipal tem muito essa questão corporativista mas é bater de frente e aos poucos a gente conseguir reformar as coisas como a gente já tem conseguido reformar em muitos municípios que a gente achava que a coisa nunca ia mudar na vida e a gente está conseguindo passar o código de defesa do pagador de impostos entende? é algo que a gente nunca imaginou que iria acontecer então esse tipo de atuação estou processando o PT estou processando o Haddad estou processando uma galera ah é? conta mais o Haddad estou processando porque ele ficava postando aqueles vídeos no Ministério da Fazenda de promoção pessoal tocando violão essas coisas utiliza a página do Ministério da Fazenda a página do Ministério da Fazenda e a da SECOM a Globo News a SECOM deles é privada eles estão privatizando o Estado e tem um processo que eu estou atuando que é contra o Partido dos Trabalhadores e contra o Zé Cabaleiro aquela banda que é o Zé Cabaleiro é um cantor é um cantor e é um processo muito específico mas muito interessante porque a gente está tentando criar uma tese nova o que aconteceu? um município pagou com dinheiro público o Zé Cabaleiro para fazer um show num festival que estava acontecendo isso antes da eleição presidencial na época de pré-campanha da eleição presidencial agora na época o Zé Cabaleiro fez apoio ao Lula fez o L e não sei o que fez um monte de coisa nesse sentido e a gente processou por quê? porque se a Prefeitura quando contrata shows ela não tem que fazer licitação ela escolhe um artista e paga acabou escolhe quem quiser então isso pode servir de pretexto para a Prefeitura contratar artistas alinhados com algum candidato da Prefeitura pagar com dinheiro público para fazer campanha antecipada pelo amor de Deus então a gente está processando justamente para ter essa tese você vai receber dinheiro público antes de campanha eleitoral para fazer show tranquilo mas não vai declarar apoio a nenhum candidato e ele declarou no show ou ele declarou na vida dele? no show no show? no próprio show para falar mal do Bolsonaro e fazer o L no show isso é tu na pessoa física ou é o gabinete da liberdade quem a gente colocou na pessoa física nessa foi o Rafa e um vereador eu estou atuando como advogado legal isso de processar esse pessoal todo tem que encher o saco tem que encher o nosso saco é isso aí mesmo eu tenho uma dúvida assim meio ensabuada meio difícil vamos botar vamos dificultar as coisas estamos entre amigos tá muito chato tá muito legal mas eu quero encher o saco aqui tem esse posicionamento que é boa parte do novo também acho que vocês vocês meio que entram junto assim tem um posicionamento igual que é do não utilizar assessores não utilizar a verba pública para o que respeitar o pagador de impostos mas está lá o cara do PT com oito assessores passando tudo que é lei e o cara coitado lá do novo sei lá do liberal sem assessor nenhum só para mostrar que ele está poupando o orçamento e ele não consegue fazer nada essa estratégia assim eu já fui dos dois lados essa estratégia hoje eu já nem sei que lado eu estou mais o que qual é a tua percepção assim para que lado tem que ir isso ou tu como se tu for vereador tu vai utilizar do orçamento porque o que que tu não perfeito perfeito é um bom questionamento assim quando a gente vê os vereadores eu não vou nomear aqui para não me incomodar exatamente a gente vê de partidos como o PT e o pessoal eles nomeiam muito pessoal que é cabo eleitoral de uma região muito grande ou que tem muita influência para receber esse dinheiro o novo quando nomeia é assessoria técnica então a gente vê muito assessor técnico eu sou mais da ideia de a gente pegar poucos assessores beleza porque a gente consegue fazer um serviço a gente mostrou que a gente consegue fazer um serviço com poucos assessores mas pegar assessores técnicos e se a gente quer tirar da iniciativa privada uma galera muito boa eu acho que tem que pagar bem entendeu então eu acho que tem que ter um salário condizente com a realidade para pagar uma assessoria técnica para prestar um serviço técnico excelente assim a gente não está pagando um cabo eleitoral entendeu a gente não está pagando o cara que vai fazer bandeiraça para coordenar a comunidade não a gente está pagando o cara para analisar uma legislação para estudar todo o arcabouço da prefeitura municipal para ficar lendo o diário oficial o orçamento para ficar focalizando a escola então eu acho que é um gasto completamente diferente porque é um gasto a favor obviamente do mandatário mas é a favor de fazer o serviço dele não é a favor necessariamente eleitoral é a favor do serviço que ele está prestando para quem elegeu ele eu sou um pouco mais nesse sentido assim eu entendo essa ideia do novo e concordo de ficar poupando em algumas coisas então ah eu tenho carro não vou usar carro oficial não tenho que usar esse tipo de coisa se pode poupar dinheiro público é até um respeito em quem a gente confia o voto então acho que é prudente ter esse tipo de raciocínio eu só sou um pouco assim no sentido de pagar bem a assessoria de não ficar cortando cargo na metade pagando metade para a assessoria que a assessoria do novo sinceramente é a que mais se ferra trabalha dobrado trabalha numa assessoria como eu comentei muito mais técnica de analisar mais a legislação então eu sou mais essa ideia se eu for eleito não vou ter obviamente carro oficial não vou ficar gastando dinheiro público para a caixa de correspondência não vou assim não é minha ideia ter esse tipo de gasto nem pagar jornal assim não é a minha ideia a minha ideia é ter uma assessoria competente para me ajudar a fazer um trabalho bom é isso mas se daí tu acha que tem que aumentar os valores que são pagos aos assessores não não acho que tem que aumentar é que o novo geralmente ele faz o seguinte ele tem uma parcela de 100% de salário a ser gasto e gasta 50 né então geralmente é isso que acontece eu não estou nem dizendo de gastar 100% mas pô tu vai contratar um cara que é um advogado sênior de um escritório um sócio de um escritório para fazer assessoria jurídica eu acho que pagar ele decentemente é legal né mas o esse negócio do cabo eleitoral é ao meu ver aí que está o segredo de uma votação mais maciça e a dificuldade que o novo tem de fazer votos especialmente em lugares mais humildes é que o novo não tem esse pessoal na manga né faz muita diferença ter um um cara que é cabo eleitoral com dinheiro de assessoria né é a questão é toda é essa o seguinte né o novo nós sempre tivemos muito respeito ao contribuinte então a gente reconhece como é que funciona o jogo político a gente sabe como é que é como é que eles fazem só que assim a gente não vai entrar nessas partes de começar a subverter nossos posicionamentos ou nossos princípios para se eleger senão a gente fica igual a eles né então essa questão de cabo eleitoral se a gente for falar com o pessoal é se comprometer com pautas acho muito mais nesses que pagar com dinheiro público não pode ser ok concordo mas como acessar e como trazer um cara que é um líder comunitário para dentro do novo aí está ao meu ver a pergunta de como fazer um novo crescer de fato entendeu então eu não sei se tem essa resposta até inclusive se alguém da audiência tiver essa resposta fale para a gente porque olha isso é uma coisa que eu estou há anos procurando é mas com certeza não vai ser dando um cargo de assessor para o cara não ser um assessor porque isso é uma corrupção clara é uma corrupção de função não é uma corrupção no sentido legal mas uma corrupção se o cara faz o trabalho de assessor se o cara for um assessor ok mas o cara o que ocorre na política brasileira não é isso o cara recebe para ser o cabo eleitoral durante os quatro anos eu acho que essa pergunta do cabo eleitoral dos líderes de comunidade é a pergunta de um milhão de dólares como fazer trazer essa galera assim eu acho que a forma mais correta vamos ver é tu fazendo tu tendo um tipo de ação comunitária social naquele local sendo bem visto já vai naturalmente angariar esses líderes como era o caso do Marcel que eu vejo muito nesse sentido o Marcel era um cara que na época que era deputado estadual que ele angariava as pessoas as pessoas iam ao redor dele porque era um cara que se mostrava uma liderança era um cara que as pessoas acreditavam nas pautas nos princípios eu acho que essa ideia não atinge só o eleitorado direito atinge todo mundo todo mundo se envolta nesses líderes então tu se tornar um líder nesse local de repente traga junto a essa galera líder comunitária contigo é aquela história do que o ser humano responde a incentivos qual é o incentivo pra esse cara hoje o incentivo é ele ter um salário ter uma grana o cara se esforça pra ser o líder comunitário levar não sei quantos votos pra o deputado dar uma beira e os caras da comunidade ganham uma ponte nova uma rua arruma um cano sei lá uma coisa assim tem que ver quais são os incentivos desse cara porque o incentivo é perverso o incentivo atual do Brasil esse cara é mega perverso esse é o jogo né esse é o game cara tem tem alguma outra lei de destaque que vocês estão passando hoje o esforço de vocês tá bem pra esse código ou tem algumas outras coisas andando olha a gente tem várias legislações que a gente acaba atuando as mais famosas são então acaba sendo esse código de defesa do pagador de impostos tem o código da desburocratização a lei de liberdade econômica a gente tem muitas leis que versam sobre transparência então transparência não só dos dados públicos mas do IPTU do ITBI a gente tem muitas leis nesse sentido e uma lei que a gente conseguiu fazer que é legal é a lei que a gente tá chamando de pagamento digital né que é por exemplo tu pode pagar os impostos com cartão de crédito ou com pix então se tu vai pagar uma guia de um ITBI por exemplo que alguns municípios deixam de parcelar só em até duas três vezes tu pode pagar em doze vezes no cartão de crédito obviamente tu vai pagar os juros né tu vai ter que pagar os juros a prefeitura não vai conseguir arcar com isso mas tu pode parcelar quantas vezes tu quiser porque a prefeitura ela recebe o valor integral na hora dependendo da maquininha ou depois de trinta dias então é muito melhor para o contribuinte poder ter essa possibilidade de parcelar em mais vezes né porque tem muita gente que não tem grana na hora para fazer esse tipo de pagamento e tem negócio surgindo em torno disso né porque porque como o cara não consegue parcelar o cara parcela no cartão do cara paga a vista e segue pagando para o cara lá do cartão de crédito tem de tudo surgindo o melhor é que muitas vezes essas guias é que tem que pagar o negócio tem que pagar no banco do estado do banco ressultos e é só na agência tal é tipo para infernizar tua vida ter que ainda lidar com o banco público não basta ter que pagar o imposto ou ir numa literica meu Deus do céu não existe ainda tá Júlio não sei se tem mais alguma pergunta senão vamos para patrões bora patrões pergunta do Free and Capstan Matheus o que o cidadão comum pode fazer para ajudar? olha eu acho que o melhor método de auxiliar é a pressão a pressão funciona demais é ir no plenário em momentos de votação a pressão funciona muito mandar e-mail redes sociais porque o vereador ele sente muito mesmo que tu não seja necessariamente o eleitor dele ele sente muito então se tu vai ter um aumento de IPTU como acontecia aqui muito em Porto Alegre muitos projetos de aumento de IPTU se tu vai lá na câmara ficar olhando quem vai votar e por que tá votando mostrar que tu tá atento que tu vai divulgar os vereadores já sacanham opa não tô dando quórum ah tô saindo aqui pra tomar um café eles já ficam acanhados então é muito importante o melhor método é disparado pro cidadão comum a pressão funciona pra todos os espectros políticos né funciona pra um político em si agora se tu quer auxiliar de uma forma mais específica provavelmente conversar com o teu vereador mais diretamente pra propor algum projeto reclamar de alguma questão específica eles estão sempre ouvindo ou oferecer também obviamente falar do gabinete de liberdade acho que ajuda bastante a gente conseguiria auxiliar vários vereadores nesse sentido manda depois pra nós ali quem tu acha que tem que sofrer uma pressãozinha em que cidade que eu ponho nas notas do episódio que o pessoal entre lá e mande uns e-mails nem que seja lá pro senador tá o senador que tá com esse negócio parado se avança isso seria bem interessante imagina ter que cair pro Lula ter que vetar isso aí e dar explicação pública porque que ele vetou seria legal seria muito legal né então vai lá ajude a gente a encher o saco dessas pessoas tá não vou falar outros termos o Gerson respondeu essa pergunta que é o outro patrão aqui assim ó ajudaria não votar no PT pessoal e PDT isso já é uma baita ajuda tem uma outra pergunta do próprio Gerson que é a seguinte se tu puder responder como vocês conseguem abordar e influenciar projetos de lei no legislativo e qual o tamanho da demanda pela assessoria de vocês e quem é o público alvo do gabinete da liberdade a gente já conversou sobre isso mas é mais específico aqui o público alvo do gabinete são os vereadores os mandatários mais alinhados com a direita mesmo que seja um pouco senso comum acaba sendo nosso público alvo até pra gente mostrar pra eles o caminho da luz então acaba a gente pega também essa galera a gente acaba tendo muita demanda legislativa pra algumas coisas mais pequenininhas pedido de providências pedido de informações alguma fiscalização mas esses projetos que modificam a estrutura por completo essas revisões legislativas são muito importantes são quando os vereadores tem que usar tudo o que eles tem de conhecimento político em jogo porque geralmente o código de posturas ele é o que a gente chama de uma lei complementar ele não é uma lei ordinária a diferença da lei ordinária pra lei complementar é o quórum de aprovação então a lei ordinária é metade mais um pra tu aprovar a lei complementar não é metade mais um a lei complementar é dois terços é três quintos então é um pouco mais difícil de conseguir aprovação dessas revisões dos códigos de posturas principalmente sendo oposição que a prefeitura odeia que mexam em qualquer coisa então a base da prefeitura vai sempre atuar então essas são as maiores dificuldades e as maiores demandas são essas questões mais pequenininhas e como eu comentei de pedidos de informações mas tem muito de projetos de lei de revisão legislativa de revogaço tem muito nesse sentido também muito legal agora me tiro uma dúvida uma pergunta que eu esqueci de fazer que me veio agora na verdade e a lei que pega e a lei que não pega porque tem um monte de coisa é o jeito do Brasilzão tocar a sua vida tem um monte de lei que a coisa não está o que importa é só no papel é tipo a maconha no Brasil a maconha é liberada só que não avisaram o pessoal lá do Congresso é liberado todo mundo fuma entendeu o que que qual é o trabalho de vocês sei lá não parece meio assim que teria outras formas de agir eu não vou negar a gente sofre um pouco com esse negócio de lei que não é cumprido assim a gente por exemplo tem cidades que a gente aprovou a lei de liberdade econômica e os fiscais estão cagando sinceramente estão nem aí e inclusive esse código de defesa do pagador de impostos serve para coibir esse tipo de coisa mas eles não estão nem aí nem aí então o que a gente faz muito é provocar o Ministério Público para o Ministério Público agir e cobrar o cumprimento dessa lei é o que a gente tenta fazer só que uma coisa que eu aprendi também é que o Ministério Público também não gosta de trabalhar então é muito difícil não acredito nisso novidade quase 300 episódios ninguém me deu falar disso aqui é muito difícil é muito difícil buscar o cumprimento de uma lei no Brasil é dificilmente difícil o que é meio inacreditável é que é excesso excesso de leis excesso é muita coisa é muita lei não tem como tu saber cada momento é até bom que não cobrem que não consigam cumprir tudo imagina se cumprissem todas as leis do Brasil o Brasil pararam de funcionar provavelmente a gente cometeu mais de 10 crimes aqui nesse mais alguma hora muito bem Matheus dica de livro considerações sinais e dá o teu arroba aí pro pessoal te seguir perfeito putz meu arroba vai ser difícil né mas é arroba Matheus vai estar nas notas vai lá show 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 de bola o livro que eu indicaria tô até com ele aqui do lado que eu não sei se alguém já leu é nossa agora tá borrado né mas é progresso 10 razões pra acreditar no futuro do Johan Norberg ele tem português e é um livro muito bom tá porque ele fala no sentido liberal da coisa libertário ele fala 10 razões que o mundo progrediu muito por questão do liberalismo então como era o saneamento básico antigamente e por que que o liberalismo que mudou isso como era a questão da fome antigamente no resto do mundo né no resto do mundo o saneamento básico funciona né é complicado complicado isso é uma baita atuação do pessoal acho que vocês devem ter algum envolvimento né sobre o saneamento né sim sim saneamento a gente tá sempre correndo atrás o novo marco legal a gente tá buscando sempre o cumprimento dele então é algo que a gente tá sempre correndo muito a gente tem várias denúncias do Ministério Público até por essa questão do saneamento esse livro tava falando sobre o livro né não e esse livro foi recomendado também pelo Eduardo Ribeiro presidente do novo progresso 10 razões pra acreditar no futuro é isso aí vai lá desculpa acho muito legal acho muito legal inclusive tem uma parte nesse livro aqui que é é interessante o que ele fala de uma modificação que teve acho que foi no arroz não lembro alguma modificação genética de algum grão nesse sentido agora me esqueci que nos municípios nos municípios não tô com município na cabeça agora dos países tipo Índia tinha muita fome e com essa modificação conseguiu plantio desses grãos nesses locais e conseguiu proliferar de uma forma melhor e conseguiu matar muito a fome nesses lugares só que veio essa galera meio Greenpeace da vida esse pessoal mais metido ambientalista e não queria mais esses grãos geneticamente modificados e acabou que teve a progressão que tava tendo da diminuição da fome teve um estancamento por causa dessa galera então tem esse livro fala em questões estatísticas até disso então é bem interessante bem interessante show essa galera mais conhecida como os biodesagradável ou melancias né exatamente mas Matheus considerações finais ah perfeito bom considerações finais são basicamente estejam sempre de olho no município que é onde a coisa realmente acontece quando tu vai abrir um empreendimento quando tu vai fazer qualquer coisa é o município que age não é o governo federal que faz tudo a gente tem essa percepção de que tudo é o Lula tudo é o governo federal mas acaba não sendo então a gente tem que estar sempre de olho nas questões que nos atingem é um município que não pode abrir determinado horário um empreendimento que não pode abrir determinado horário uma pessoa que não pode vender determinado item numa farmácia uma pessoa enfim todas essas burocracias estão no município então fiquem muito de olho nisso e obviamente quem é de Porto Alegre gostaria muito de contar com o apoio de vocês e tem total liberdade de me chamar pra gente conversar eu converso muito com a galera principalmente agora que está acontecendo a eleição do conselho do plano diretor aqui em Porto Alegre eu converso muito com a galera sobre plano diretor mobilidade urbana então eu estou sempre muito aberto a ouvir críticas ponderações elogios e conversar muito com o pessoal e é isso essas são minhas considerações finais muito bem então olha parabéns pelo trabalho e muito legal e tomara que o pessoal entre nas notas e mande os e-mails lá pro senador e é isso aí tem que fazer tem que cercar eles né Júlio exato tem que cercar sucesso pra ti e manter o sucesso pra todos os as pessoas pró-liberdade que estão metendo a mão no esgoto do Brasil que é como o Wilson Marques fala alguém tem que meter a mão no esgoto então parabéns por estar fazendo isso pessoal que está ouvindo que não vai se envolver ajudem quem está metendo a mão no esgoto da sua forma a gente pela legislação a gente não pode pedir o que a gente o que ele vai pedir lá em agosto lá em outubro vai começar a pedir então a gente não pode pedir mas em agosto em agosto então tá então mas ajudem todos os que puderem ajudar na sua na sua pré-divulgação aí eu acho que o Brasil vai começar assim né nos municípios e depois vai indo pra tudo porque tem que começar local né sucesso pra vocês cara pra ti e pra todos os outros que entrarem contigo muito bem pessoal se vocês ficaram até o final agradecemos demais a audiência e se vocês gostaram do conteúdo compartilhem esse episódio e ajudem a gente avaliando o tapa na sua plataforma de podcast ou no youtube né o famoso clica segue e compartilhe exatamente e pra dar uma contribuição maior ainda para o nosso projeto entre em tapadamãevisivel.com.br barra comunidade você faz uma contribuição mensal que ajuda a manutenção do nosso projeto e você recebe em contrapartida o convite para entrar na nossa comunidade que tem quase 200 membros onde a gente passa a semana conversando sobre vários temas então contribua para a liberdade existe várias formas uma delas é contribuir para o tapa da mão invisível tapadamãevisivel.com.br barra comunidade valeu pessoal até a próxima até a próxima tchau